Faltam 21 minutos para o meio-dia e estamos de volta com o jornal da UFSM. Uma pesquisa de mestrado em educação física da UFSM que estuda e feitos da intervenção fisioterapêutica na dor, equilíbrio postural, pressão plantar e sensibilidade em mulheres diabéticas, está selecionando voluntárias, então mulheres com diabetes tipo 2 na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, que estiverem interessados em participar, serão submetidas a alguns testes. Após dois meses, as voluntárias irão receber 16 sessões de fisioterapia no Laboratório de Aprendizagem Motora do Centro de Educação Física e Desporto. Interessadas podem entrar em contato pelos telefones 5599-62-3659 ou 553220-8876. Vamos agora de novo com a repórter Lays Batista, que tem oportunidades na UFSM. Olá, Lays, tudo bem? Olá, Jair. Hoje eu trago algumas oportunidades para os alunos da UFSM. O núcleo de acessibilidade da UFSM está com o processo seletivo aberto para bolsistas do curso de História e Arquivologia. Os interessados vão atuar na organização de arquivos e no setor administrativo. É necessário ter noções básicas de informática. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3220-9622 ou pelo e-mail núcleodeacessibilidade.ufsm.br. O núcleo fica no prédio 67, ao lado da FATEC, sala 1116. A próxima oportunidade que eu trago é que o Museu Gama Dessa está selecionando também bolsistas do curso de Pedagogia e História. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3220-9306 ou diretamente no museu, que fica na Rua do Acampamento, número 81, ao lado do edifício Taperinha. E amanhã acontece a palestra Vida na Universidade, Alegrias, Incertezas e o que mais no prédio 43, sala 4204. O palestrante será o doutor em Psicologia, Ney Roberto Bruc, da Universidade Federal de Pelotas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail uapccr.gmail.com ou pelo telefone 3220-8403. Laís Batiste, para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laís. E olha, ontem, por volta da uma da tarde, o Centro de Tecnologia da Universidade, lá de onde acabamos de falar com a Laís, para receber um evento que animou os estudantes. O Red Bull Inbromation consiste em escolher o melhor enrolador entre os universitários. Na disputa de ontem, o auditório Pércio Reis esteve em clima de alegria. Os risos eram o resultado dos competidores, que tinham a tarefa de inventar histórias sobre três imagens que apareciam no telão. Pô, a gente já andando a cabeça nos trilhos, velho. A cabeça já fazendo maluquice. A famosa marca de bebidas energéticas vai fazer outra intervenção no Centro de Tecnologia na quinta-feira, dia 10 de abril. O secretário estadual da Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Cristiano Prodanó, esteve hoje pela manhã no UFSM, realizando uma palestra. O secretário falou sobre as estratégias da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e o papel das universidades na visão da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. A presença do secretário é importante para o fortalecimento dos laços da UFSM com o governo do Estado. A instituição também aproveita a visita do secretário para apresentar o alto potencial em termos de pesquisa e inovação. O que conseguiu hoje está junto com os principais processos de desenvolvimento, graças também a essa aproximação que a gente tem com as universidades, graças à aproximação que a gente faz na relação com a universidade e empresa. Isso também teve uma mudança de rumo. Uma secretaria que, originalmente, como a sua fundação, com a Vapert, se focava mais na ciência, a gente começou a olhar um pouco mais, com olhos um pouco mais apurados para a inovação. O projeto de construção de 2.400 metros da ciclovia no campus de Camobi vai para a licitação nesta semana. A primeira fase da ciclovia será do arco da UFSM até a reitoria. Ramificações devem integrar prédios, como a Biblioteca Central e o restaurante universitário. A pista será feita de concreto, paralela à Avenida Rorema. A previsão é que a obra seja concluída até o final do ano. Seguimos mais um breve intervalo e voltamos logo para o jornal da UFSM. Faltam 13 minutos para o meio-dia e estamos de volta com o jornal da UFSM. O Teatro Santa Maria está sempre em busca de uma cidade com mais cultura. O grupo Teatro Por Que Não, que utiliza o Espaço Cultural Vitório Facim, faz apelo para a comunidade para a reforma da sede. O Espaço Cultural Vitório Facim, localizado no bairro Nossa Senhora do Rosário, é o local-sede do Teatro Universitário Independente, o TUI, que atua há mais de 50 anos na cidade. Desde 2012, o Por Que Não administra o Espaço Cultural Vitório Facim. O grupo de teatro é composto por atores e atrizes formados na UFSM. Atualmente, o teatro Por Que Não, divide sede com o TUI. Porém, o espaço passa por um momento delicado. O espaço já passou por várias reformas. Acho que a mais recente foi em 2010, se não me engano, pelo que a gente viu nos registros lá do espaço. E agora a gente está com um problema bem sério, que é o teto, o madeirame do teto e do assoalho foram tomados por cupins. Aquele prédio é uma estrutura centenária, então fica difícil de manter ele sempre em dia. E a gente precisa trocar todo o madeirame, o que dá um custo total de 25 mil reais. A alternativa escolhida pelo grupo para arrecadação do dinheiro está sendo feita através de um projeto de financiamento coletivo, pelo site do Catarse. O teatro Por Que Não, ele surgiu em 2010, inicialmente com oito pessoas, todas daqui da universidade, todos fazendo artes cênicas. E aí, com o tempo, o pessoal foi se formando, até que a gente saiu da universidade, a gente utilizou espetáculos que a gente fazia aqui para fazer parte do nosso catálogo. Então, em 2010 mesmo, a gente, mesmo aqui dentro da universidade, a gente foi se aventurando em outros festivais, em outras cidades, e garantindo um bom currículo. E desde 2012, a gente recebeu o convite do Teatro Universitário Independente para gerenciar o Espaço Cultural Vitório Facim, que aí se tornou também a nossa sede, onde a gente faz ensaios, faz apresentações, eventos. Para ajudar a manter viva a cultura de Santa Maria, acesse catarse.me barra cupim. As doações podem ser feitas até o dia 7 de abril. Já estamos no meio de semana e começa a aparecer aqui a tradicional dúvida, principalmente a última da balada, né? Afinal, como vai ficar o tempo nos próximos dias? Vamos agora novamente lá para o CT, o Sem Tecnologia, onde está a repórter Débora Dallapozzi, que nos conta qual a previsão do tempo. A temperatura agora é de aproximadamente 23 graus, clima bastante agradável. Tempo seco, com ventos fortes vindos do leste. A mínima fica em 19 graus e a máxima em 28. Amanhã, a previsão é de predomínio do sol e tempo quente. Mínima é de 17 e máxima de 30 graus. Ou seja, a possibilidade é de alta variação da temperatura ao longo do dia, um clima bastante outonal, né? Enfim, é isso por agora. Débora Dallapozzi com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. Olha, infelizmente, temos a notícia triste para cerrar o Jornal da UFSM de hoje, né? É que faleceu, nesta manhã, o ex-reitor da Universidade, o professor Armando Valandro. O Valandro esteve à frente da gestão da UFSM, de 1981 a 1985. Também foi diretor do Centro de Ciências Rurais e vice-reitor. O velório, emissou hoje pela manhã e segue durante a tarde na Câmara de Vereadores de Santa Maria. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para recebermos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. O Jornal da UFSM O Jornal da UFSM